Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje é aqui pra mais um vídeo, né? Claro, o meu... Acho que é o meu terceiro vídeo do canal. E eu acho que hoje eu vou comer uma bomba de chocolate. Gente, é muito gostoso, eu tomo de chocolate. Sai papel. Sai. Sai, coisinha chata. Sai. Sai. Pelo menos saiu, né galera? Vem cá, bombinha. Gente, é muito gostoso. Fica aqui, tá bombinha? Que amanhã as manhã eu te como. Gente, eu falei de ligar a luz na época que eu tava ligada. Vou beber uma bombinha. Ó gente, vamos pegar essa garrafa aqui. Gente, eu vou beber essa... Ah, esse guaraná porque eu não gosto de coca, eu não gosto de guaraná, eu não gosto dessas coisas, né? Hum, eu vou comer uma uvinha. Ó, uva. Gente, tava muito gostosa, né? Aí a casquinha eu acabei de jogar no lixo. Porque eu não gosto de comer casca, eu sou o líquido mesmo. Né? Gente, hoje foi muito cansativo no colégio, por isso que eu vim, né? Vou beber nessa boca em dia. Por isso que eu vim aqui, né, gente? Pra falar com vocês. Pode se estressar um pouco, né? Eu devia sair desse cenário, né, galera? Gente. Ainda tenho tudo isso pra me lavar, só que eu não vou lavar porque eu sou com preguiça. Coisinha chata. Gente, tá abrindo... Eu tô tentando abrir esse ketchup. Só com a mão não dá. Ah! Gente, vou ligar aqui a Pê porque eu sujei tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tô deixando o ketchup. Ó, gente. Eu já consegui abrir. Gente, quando eu tava lavando aquela pia, eu vim deitar no quarto, é claro. Minha cama é gigante, galera. Ventilado, hoje já você vai embora, tá? Porque, gente, eu comprei o meu ar-condicionado, só que eu já não vou poder dormir nele porque, né, gente, sabe, né? Eu podia me mostrar no spread, gente, mas eu não quero, né? Bem, gente, como a minha bateria já está a 20%, eu vou acabando com o vídeo e eu também vou esperar que vocês tenham gostado. É, gente, me sigam no musical. Pra quem não me segue, musical, né? Eu vou falar qual é, né, gente? Vocês podem procurar lá, né? Não vai ter o meu nome, Bia, porque, né, gente, é o e-mail. Vocês têm que procurar o meu e-mail por lá. Vocês podem seguir a minha amiga, é a Livia. Livia 09. L-I-A-N 09. Tchau, galerinha!